A Fundação Palmares, ligada ao Ministério da Cultura, completa 23 anos. Foi o primeiro órgão federal criado para a valorização da cultura negra. Entre as iniciativas apoiadas pela Fundação, se destacam projetos de combate à miséria e à violência. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. A cada 15 segundos uma mulher é agredida no Brasil e a realidade não é nem um pouco poderosa. A Ninha foi o nome artístico que ela escolheu. Foi no rap que a jovem moradora da periferia de Brasília encontrou uma oportunidade para expressar a realidade em que vivia. Minha mãe passou por violência, eu passei por violência dentro de casa. Na época que foi feita a música, a mulher ainda não tinha coragem de falar. E eu acho que a atitude feminina abriu a porta, abriu o leque, porque ainda não existia a lei Maria da Penha. O grito de socorro veio em forma de verso. E a Ana, que nunca havia pensado em ser cantora profissional, hoje vê na arte uma porta para a mudança de vida. Ela começou a participar do grupo Atitude Feminina, que com apoio da Fundação Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura, conseguiu gravar o primeiro CD em 2006 e já viajou o Brasil inteiro levando a mensagem de combate à violência. Trabalho premiado que hoje inspira outros jovens e mulheres. A gente recebe muitos relatos, porque a adolescente em si, ela nunca acha que com ela pode acontecer. Porque ela acha que violência só é faca, tiro, e não é porrada, é psicológica, agressão física, é uma... elas acham que não. A melhor forma, cultura e educação para ressocialização, entendeu? A melhor forma para transformação social, eu acho que é um dos melhores. A Fundação Palmares foi criada há 23 anos para a valorização da cultura negra e agora quer debater como a cultura pode ser um veículo para a erradicação da miséria. A Fundação Palmares, ela foi muito importante para o grupo Atitude Feminina porque ela deu apoio, deu patrocínio total da gravação do disco que foi lançado em 2006. A gente lançou mil cópias, na verdade, sem ser vendável, não era comercial, era proibida a venda para a gente distribuir para todo mundo. Isso é importante, porque quando a gente fala que o grupo, onde o grupo vivia São Sebastião, em sua volta, tinha muita violência, muita miséria, foi um, vamos dizer assim, uma boa iniciativa para tirar esse grupo perto desse lugar e conseguir realmente atingir outros jovens também. E em comemoração aos 23 anos, a Fundação Palmares vai promover de 16 a 18 de agosto aqui em Brasília, ele é um seminário nacional. O tema é a cultura como veículo de erradicação da miséria.